Se a som bate e te bater Há tempos estou buscando um amor puro e fiel Mas eu termino o passado e as noites no bordel Os dias pra mim são luz e as noites mal dormidas As meninas que eu encontro já estão comprometidas Se a som bate e te bater Eu vou pra golpe nela O negócio é beber E não cair na esfarela O negócio é beber E não cair na esfarela Se a som bate e te bater Deu contra a golpe nela O negócio é beber E não cair na esfarela Sentimentos e saudades Quando invade o coração O lugar dele viria Despertando a solidão Um amor que vai embora Deixar uma pesada A cura somente ver Com muita esfarela E não cair na esfarela Se a som bate e te bater Deu contra a golpe nela O negócio é beber E não cair na esfarela O negócio é beber E não cair na esfarela E não cair na esfarela